LADEIRA LADEIRA Ladeiras de frevo e preguiça da velha marim. Ladeiras tão carnavalescas, escorregadeiras, que na terça-feira jogaram você sobre mim. LADEIRA Ladeiras sugerem saudade, minha companheira. Ladeiras que só interessam a ti e a mim. Eu subo e descubro que a vida é feito ladeiras. No seu sobe e desce contínuo princípio e fim. LADEIRA 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 Perdi um amor tão bonito naquela ladeira Que vai dar no alto da Sé, no Vaquerubi. Hoje a saudade me aperta de toda maneira. LADEIRA 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 Quero vir Hoje a saudade me aperta de toda maneira Ladeira da misericórdia tem pena de mim Ladeira da sé, ladeira preguiçosa Ladeira do amparo da misericórdia Ladeira da sé, ladeira preguiçosa Ladeira do amparo da misericórdia Ladeira do amparo da misericórdia Ladeira do amparo da misericórdia